Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra tá explicando pra vocês o motivo de eu não ter postado, tipo, o vídeo de eu mostrando meu rosto como prometido Eu queria tá mostrando meu rosto pra vocês, mas tem um porém desse vídeo Eu postei o vídeo, só que por conta das destrizes de comunidade, o vídeo não deixou eu mostrar meu rosto E, tipo, é normal, né, desativar os comentários O YouTube não deixou eu mostrar meu rosto Deixa eu falar do vídeo E tem mais, tipo, assim que eu saí do meu vídeo, que, tipo, eu postei meu vídeo, tipo, assim, de tarde, né Antes de eu ir pra escola, e quando eu cheguei da escola, que foi agora, eu fui lá ver meu vídeo E, tá, tudo normal Quando eu saí do meu vídeo, apareceu uma coisa lá de eu ter mostrado meu rosto no YouTube Coisas de destrizes de comunidade também Que aí eu tinha que clicar em ver, saiba mais, pra poder acessar Pra mim descobrir o que tinha acontecido Só que eu não cliquei em nada E, assim, eu já pensei em, tipo, assim, em remover o vídeo Porque eu não quero que, tipo, pra minha segurança e também pra segurança do meu canal Eu não sei se isso tá acontecendo apenas em canais pequenos no YouTube Ou, tipo, isso aqui tá acontecendo em tudo, né Porque, tipo, isso aconteceu no meu canal E, desculpa, gente, eu não ter postado, tipo, pouquíssimas pessoas viram Mais ou menos em cerca de umas 6, 7 pessoas, mais ou menos Viram o meu vídeo Então, tipo, é pouquíssimas pessoas viram Mas quem viu, viu E não vai dar pra mostrar meu rosto, infelizmente Então, mas esse foi o vídeo explicando o porquê Espero que esteja... Espero que esteja dado pra entender um pouco Mas esse foi o vídeo e fui Beijo E aí E aí E aí